Galera, olha que legal, se liga só no que eu vou mostrar pra vocês 1, 2, 3 e vou adicionar o F5 aqui, vou mudar minha câmera Agora eu vou tirar e vou jogar de boaça aqui com o F5 na tela Galera, se liga só que top Na moral, eu tô muito feliz que eu consegui estar adicionando o botão de F5 Se liga só, de novo, pay, pay Posso mudar a câmera a hora que eu quiser Sem a gente tá precisando vir aqui em opções e chegar aqui em vídeo e trocar, né galera? Como vocês já sabem Então no vídeo de hoje eu vim trazer uma parada que vocês estavam me pedindo pacas Que era Alex, traz o vídeo de como adicionar o botão do F5 Alex, traz o vídeo de como o botão... Mano, tinha muita gente me pedindo mesmo e hoje eu decidi estar trazendo Então esse vídeo já merece muito like Deixa o seu like e se inscreve aí no meu canal pra estar me ajudando a bater 100 mil inscritos E é isso galera, bora lá pro vídeo que eu vou estar ensinando bem direitinho Se vocês assistiram o vídeo direitinho, assistiram até o final E assistiram bem devagarinho, bem direitinho Então prestando atenção em tudo que eu tô falando, que eu tô fazendo Vocês vão conseguir também, tá? E outra coisa, eu recomendo tá botando meu vídeo em um notebook ou então na televisão Ou então em outro celular pra vocês irem assistindo enquanto vocês fazem o processo que eu vou ensinar vocês, beleza? Pra gente poder tá tendo o botão do F5 aqui no MoneyQuest P, galera, que legal! Bom, então primeiramente a gente vai sair aqui do nosso mundo E lembrando galera, quando vocês não forem mais jogar o MoneyQuest P, vocês... Eu recomendo vocês tirarem o aplicativo, retirarem o botão do F5 Porque senão não dá pra gente poder tá digitando aqui no jogo Vou mostrar pra vocês que não dá pra gente poder tá digitando Se liga só, não dá, tá ligado? Porque o botão do F5 atrapalha E lembrando que pra controlar o botão do F5 a gente precisa chegar aqui, ó Clicar no botãozinho de aumentar e clicar nele de novo pro botão do F5 sair, ok? Então é isso, se o botão do F5 continuar na tela quando você estiver jogando, você não vai conseguir jogar Então você tem que colocar e tirar o F5, beleza galera? É muito legal isso, véi Então bora lá, eu vou mostrar o aplicativo que a gente precisa ter pra poder tá digitando isso Bom, vocês vão na descrição e vão tá baixando o aplicativo que é o ORZX Keyboard versão 5.2.0 Build Beleza? Esse aplicativo, se eu não me engano, ele não tem na Play Store mais, galera Eu não sei, mas eu achei que o download via Mediafire e trouxe pra vocês Eu não baixei pela Play Store, eu procurei lá e não achei Então, procurei lá e achei aqui o download via Mediafire, tá bom galera? Então é o seguinte, agora a gente vai tá clicando aqui pra baixar Mas como eu já tenho, eu não vou tá baixando, beleza? Então vocês baixem aí e instalam no celular de vocês Não tem vírus, não tem nada, relaxa Então beleza, o aplicativo é esse O meu já tá todo configuradinho Mas eu vou tá tentando resumir o máximo aqui pra vocês Ou será que é melhor eu desinstalar e instalar o aplicativo de novo, véi? Acho que é melhor, né galera, pra vocês poderem pegar assim É... porque tipo, o meu já tá todo configurado Então acho melhor eu desinstalar ou então limpar os dados do aplicativo Pra desconfigurar tudo e eu configurar tudo juntinho com vocês, né? Então é isso, calma aí, véi, que eu vou fazer isso Beleza, eu já tô aqui com o aplicativo E a primeira coisa que a gente vai tá fazendo pra ter o botão de F5 É tá clicando aqui nesse nome No primeirozinho, quadradozinho aqui que tá laranja pra vocês agora Clica nele, porque a gente vai ter que tá configurando algumas paradas aqui, ok? Então tem aqui, a gente vai vir em teclado virtual, ok? E a gente chega aqui em gerenciar teclas No meu caso eu tô no Xiaomi, mas depende do seu celular isso, tá galera? Então vocês tem que ver Mas o meu celular é um Xiaomi Redmi Note 8, ok? Então por isso que tá assim desse jeito E beleza, vai ter aqui A gente vai ter que procurar aqui o aplicativo ORZX Keyboard, beleza? O meu já tá ativado aqui no cantinho Vocês tem que ativar o de vocês aí, ok galera? Só ativar que já era E agora a gente vai voltar aqui, ó Pra página inicial, volta, volta E agora a gente vai clicar nesse segundo quadradozinho aqui Que tá laranja pra vocês novamente Vocês cliquem e a gente vai tá ativando aqui o teclado ORLGX, ok? Então beleza Agora que a gente tá ativando Deixa eu ver se tá ativado, é Agora clica aqui em escolha o teclado Volta aqui e já era Agora a gente vai tá vindo aqui em Custom e Teste E teste, é, acho que é esse o nome A gente clica nele aqui, beleza? Nesse nomezinho E aqui vai ter vários botões Inclusive, vocês já tão vendo aqui bem no canto Que tem um botão de F1, F5 e Q Beleza? Mano, esse aplicativo é muito legal, na moral, galera Então beleza A gente vai clicar em cada botão desse aqui em cima Clica em cima Clica no nome Remover Vai clicando A gente vai ter que remover todos E deixar apenas o F5 Ou o Q Ou o F1 se você preferir Mas eu vou tá deixando só o F5 mesmo Beleza, galera? Então beleza A gente chega aqui Chega aqui Vai removendo, removendo Cuidado pra não clicar errado Se clicar errado, vocês voltam E faz de novo Beleza? Vai clicando Vai clicando O Remover o do F1 também O do Q também E beleza A gente pega o botão de F5 Arrasta aqui pro meio Beleza? E agora a gente clica em cima E vem aqui em Resistir Pra aumentar o botão Só se você quiser mesmo Eu vou aumentar porque eu quero Beleza? Mas seria interessante Ele fazer o seguinte Deixar aqui, ó galera Do tamanhinho Desse tamanhinho mais ou menos Tá bom? A gente tem que deixar aqui Pra gente colocar aqui Perto dos controles lá Do Minecraft, né mano? Então vocês deixam Pequenininho E prontinho A gente praticamente Já fez o botão do F5 A gente vai tá conseguindo Ativar e desativar ele Com o botão de aumentar Ok? Então ok A gente volta aqui agora Pode voltar Pode voltar Voltando Volta, volta E se eu não me engano Já tá ativado O botão do F5 É só isso que a gente Precisa fazer, galera Não tem segredo, véi Na moral Agora bora lá Pro nosso Minecraft Ver se tá funcionando Já estou entrando no mundo Aqui pra gente ver se o F5 Tá funcionando de verdade E mudando a câmera aqui Bora ver Bora ver Tá carregando Carregando E prontinho Carregou Agora a gente clica aqui No botão de aumentar Prontinho Ativou Eita, galera Foi quase Eu queria que batesse Ficasse aqui em cima Perto dos outros botões Eu quase consegui Agora é só a gente clicar Aqui no botão do F5 Mudar a câmera Mano, pra avaliar Do tanto que a gente quiser Né, galera Mano, eu acho que não funcionou Muito bem A gente tá deixando muito pequeno Galera Vou ter que aumentar, véi Não tá identificando Meu clique, véi Galera, espera aí rapidão Que eu esqueci de mostrar Pra vocês uma coisa Tá, que a gente precisa Tá ativando Pra poder tá funcionando Naquela hora ali Não deu erro Eu que coloquei errado Uma paradinha mesmo Desculpem Mas a gente pode tá deixando O botão do F5 Sim, pequenininho Ok, então vou tá deixando Aqui em cima Calma aí, deixa eu botar aqui Não, calma Deixa eu voltar Cara, meu Deus Que ficou fiz boa Vou deixar aqui, ó Bem pequenininho E agora a gente clica No botão do F5 E a gente clica aqui Em Output Default E agora a gente vai procurar O nome aqui F5, beleza Bora procurar o F5 aqui Tá logo aqui embaixo Não tem segredo Beleza, clica no F5 E agora ele vai tá funcionando Galera Agora que a gente configurou Só vim voltando aqui Bora voltar Pode voltar E outra coisinha Que eu também quero mostrar Pra vocês é que Quando vocês não quiserem Mais a Alcoma de Quest Vocês vão ter que Vim aqui desativar Então você chega aqui Nessa segunda opção Que tá laranja Pra vocês ver agora E coloca o teclado Normal, tá galera Mas eu vou tá deixando Esse daqui mesmo Que tá Pra eu poder mostrar pra vocês Que tá funcionando Beleza Chegou a hora da verdade Bora ver se tá funcionando agora Então clica aqui No botão de aumentar E foi Tá aqui o botãozinho Do F5 Galera Realmente tá funcionando Mas galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa o seu like novamente Se inscreve no canal Toda hora E se inscreve no meu canal Todo dia É isso galera Falou mano Agora tem o botãozinho Do F5 Que legal Cara É isso galera Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau